E aí rapaziada, como é que vai vocês? Tudo joinha? Mais um vídeo aqui dentro da nossa horta, como vocês podem estar vendo. E hoje eu vou mostrar aqui como é que a gente vai plantar amendoim, como se planta o amendoim. No caso aqui, o que eu vou usar como semente é o amendoim do índio, que é um amendoim bem maior que o comum. Fica com a gente aí, vou mostrar aqui o amendoim para vocês verem e em seguida plantando. Antes de mais nada, só quero ressaltar que essa plantação de hoje não é para consumo e nem para venda. É apenas para salvar a semente que a gente está perdendo. Nesse caso aqui, eu nem tinha essa semente, foi um amigo que já me repassou. E a gente vai fazer essa plantação hoje apenas para salvar essa semente. Por que a gente chama de amendoim do índio? Primeiro, porque olha o tamanho do grão desse amendoim. E olha o tamanho que ele coloca as suas barges. São barges grandes, caroço grande. É um amendoim bem bonito e bem interessante. Aqui eu já preparei um pedaço de uma fileira que ficou aqui. Acabei de colocar os trumes do gado, os tercos de gado. E agora a gente vai fazer a plantação. Eu já dei uma adiantada. Coloquei aqui os buracos em média de 50 centímetros de um buraco para o outro. E fiz também em formato de triângulo. Como vocês podem estar vendo. Que aqui vai pegar mais semente em pouco espaço de terra. E não vai ficar... A planta não vai ficar, digamos, afogada. Vai ter espaço suficiente para nascer, se expandir. E ao mesmo tempo que uma loira dessa vai pegar três carreiras de amendoim. Como a gente não tem muita semente. Acredito que vai dar para plantar. Esse pouquinho que a gente tem. Eu vou colocar em média de dois a três caroços de semente por cova. E é isso. Vamos lá. Acompanha aí com a gente. Acompanha aí com a gente. Pronto, aqui já está finalizado. Chegou aqui o resto da família para ajudar aqui no serviço. Olha lá, mamãe acolá. Aqui acabou de acordar. Acabou de acordar. Está aqui no suquinho de murici. Esse amendoim aqui vai levar em torno de um mês para nascer. 20 a 30 dias. E 90 dias, três meses para dar fruto. Lá no fundo, as três últimas veiras que a gente já tirou as falhas mais cedo. Para aguar aqui no caso, é só nos dias que não está chovendo. Hoje como já choveu, já não vai mais ser aguado. E é isso, gente. Vamos ficando por aqui. Quando a gente estiver nascida, a gente mostra aí. E até nosso próximo vídeo. Tchau. Vamos.